E aí galerinha, como é que vocês estão? Quarto dia de quarentena Como eu prometi pra vocês, eu vou fazer um vídeo por dia E promessa é dívida Por mais que eu não tenha gravado nada hoje, durante o dia Eu resolvi ligar a câmera aí Pra trocar uma ideia Ver como é que vocês estão, como é que tá a cabeça de vocês E dizer um pouquinho também de como tá a minha O que vocês quiserem deixar aí nos comentários também Vamos trocar ideia, porque afinal de contas É o que a gente tem pra fazer Explicando mais ou menos como é que tá a situação aqui em casa A gente tá dividido em três partes da família Tá o meu irmão, a minha cunhada e minha sobrinha numa casa Tá a minha irmã com o namorado em outra casa E tá eu e os meus pais e a minha esposa Aqui na casa dos meus pais Foi meio chato ter acontecido isso Não é legal, porque a gente sempre foi muito unido Sempre almoçou junto, sempre tá todo mundo junto E estando na mesma cidade, não podendo ficar em contato É uma coisa meio angustiante Não é uma coisa legal Mas a gente sabe que é um mal necessário Que precisa ser assim Se a gente não for drástico Esse negócio pode perdurar muito mais tempo do que a gente imagina Em relação ao que eu tô sentindo Hoje é um dia que eu Por mais que eu Seja sempre um cara otimista Eu tô meio pra baixo Não é um dia que eu tô muito feliz Saí pra dar um rolezinho de carro com meu pai Que é o máximo que a gente faz A gente não sai do carro A gente dá um rolezinho pela cidade E volta pra casa A gente se exercitou Quem acompanha pelo Instagram tá ligado A Agatha conseguiu plantar bananeira pela primeira vez Ficou felizona E eu também A gente almoçou junto Obviamente né Tá todo mundo em casa Foi muito legal E de tarde foi um marasmo galera Foi um marasmo assim Eu já resolvi quase tudo que eu precisava da produtora Eu não tô com saco de pensar em coisa hoje Se você tiver aí atravessando por isso também Não é o único Tamo junto Parceiro Eu não tô com saco de pensar em coisa Eu quero relaxar e Me entender primeiro Pra depois agir E às vezes também Tem o negócio de Cada um da casa pensar de uma maneira Então a Agatha Ela tem uma linha de raciocínio Sobre tudo que tá acontecendo Meu pai tem uma Minha mãe tem outra Eu tenho outra E a gente precisa se respeitar Porque a gente tá Trancado em casa 24 horas por dia E todo mundo precisa se respeitar Principalmente eu e a Agatha Precisamos respeitar Os meus pais Porque além deles serem mais velhos Eles têm a vivência Eles enxergam o mundo com a lente deles Já tem uma certa idade Tem coisas que estão encrustadas na cabeça E da mesma maneira que eu tenho também E a Agatha também tem Mas pessoas mais velhas Elas tendem a ter isso com mais firmeza Na cabeça deles Então se você tiver alguém mais velho Na sua família também Respeita o ponto de vista deles Porque é de acordo com a vivência deles Então várias vezes hoje A gente meio que se espinhou Todo mundo sabe De vez em quando Mas todo mundo tem uma coisa Alinhada na cabeça Respeito Todo mundo tá se respeitando Então tá relevando Quando alguém levanta um pouco mais alto A voz A gente tá relevando Quando alguém fala alguma coisa Quem fala alguma coisa Também pede desculpa depois Porque vai ser muito difícil A gente sair dessa Sem respeito E sem carinho um pelo outro Em relação ao conteúdo pra internet Cara, eu tô fazendo as coisas Tô ajeitando Ontem eu fiquei até 11 e pouco da noite também Editando material que foi postado ontem mesmo Que foi o vlog passado Hoje não vai ser diferente Eu tô com um pouquinho de bloqueio Porque eu tô pensando demais Eu tô absorvendo muita informação De muitas fontes E isso tá me fazendo mal Inclusive eu até li algumas coisas sobre isso De pessoas que estão atravessando por isso também Consomem muitas coisas da internet E tem gente Da internet que às vezes não faz por mal Mas como eles não tem embasamento científico Eles não conhecem Eles não são fontes seguras Eles apenas repassam A informação funciona como um telefone sem fio Então tem aqui a notícia 100% genuína de como ela saiu Essa notícia Ela vai passar Pra uma outra pessoa Já vai chegar Num outro ponto de vista Num outro Numa outra interpretação E essa pessoa Vai passar essa informação Na maior das boas vontades Com outro ponto de vista Outra interpretação E assim por diante Então quando chega lá Na última ponta Essa informação já tá toda virada E ninguém mais entende nada Então daí que começam os boatos Daí que começam As especulações Daí que começam Uma fake news do bem Não sei o que Existe isso Será fake news do bem? Mas enfim Existe uma notícia Que não é a real Que não é a legítima E que não foi gerada De uma maneira maldosa Foi pelo simples fato De eles não serem Fontes seguras de informação Então tem que ter muito cuidado Principalmente você que trabalha com internet Mas não precisa trabalhar com internet Basta ter um grupinho de família Tem que ter muito cuidado Com o que você vai postar Repostar E da onde você vai fazer isso Busca sempre as fontes Oficiais Pra fazer esse tipo de coisa E se não fontes oficiais Fontes assim de pessoas Que você sabe Que tem o maior entendimento possível Que são estudadas sobre isso E que meu Mesmo assim desconfia um pouco E tenta não repassar Tenta deixar com que as pessoas Busquem informação São das melhores fontes possíveis Se você é uma dessas fontes Por favor Seja a fonte dessas informações Mas se você não é Cara, toma bastante cuidado Com o que você vai publicar Com o que você vai soltar por aí Eu já vi minha mãe se desesperar Eu já vi meu pai também Ficar um pouco mais nervoso Eu já vi a Agatha Hoje é o meu dia De ficar mais nervoso Hoje eu já chorei de tarde Já tive meu momento também De fraqueza Agora, por exemplo É um dos momentos de fraqueza Eu não tô conseguindo gravar Não tô conseguindo fazer nada Mas eu sei que é o momento E que ele passa Que amanhã já vai ser um outro dia Já vai ser diferente Ninguém tá esperando O seu Superman E que saia 100% ileso Mentalmente dessa crise E de tudo que tá acontecendo A gente só espera sair Da melhor maneira possível E isso a gente vai conseguir fazer Quando todo mundo estiver unido E todo mundo estiver Alinhado A gente tá conversando direto Também com o pessoal Da plataforma Da Brainstorm Academy Que é onde eu sou Um dos professores A gente também quebrou a cabeça Demais, demais, demais Pensando em como a gente consegue Ajudar a galera do audiovisual Também A passar por esse perrengue todo Como vocês sabem A Brainstorm Ela é uma plataforma Ela tem custo Ela tem uma galera Trabalhando por trás E é impossível A gente fazer tudo de graça Hoje também Os cursos Eles são a minha única fonte de renda A única fonte de renda Do casal Rec A única fonte de renda Do Matheus e do Bruno De todo mundo que dá aula lá Então é impossível A gente fazer de graça Mas a gente reduziu Todos os cursos Assim, sabe Tem curso que tu consegue comprar Por 20 reais lá dentro Pra ficar da melhor maneira possível E também a gente vai gerar um monte De conteúdo online A gente vai fazer um monte de coisa Pra quem é do meio audiovisual Eu sei que você que acompanha o canal Às vezes não é do meio audiovisual Tá pelo entretenimento Tá pelo lifestyle Ou pelos esportes Mas saiba que a gente está tentando pensar em tudo Da melhor maneira possível Vou continuar gerando conteúdo de entretenimento Nessa época agora? Vou Eu vou gerar Sabe por quê? Porque a gente precisa de um cano de escape Galera A gente não pode ficar só absorvendo coisa Só absorvendo notícia Por mais que elas sejam verdadeiras Elas são ruins Então a gente precisa ter informação Mas a gente precisa ter entretenimento A gente precisa ter momentos felizes A gente precisa de gente Provendo esse tipo de coisa pra gente Então se você vê um canal de humor Se você vê uma galera aí do entretenimento Que está tentando passar isso Não julguem Não julguem Porque essa pessoa Ela está fazendo um bem danado Pra quem está em casa trancado Sem poder fazer nada Eu sou um privilegiado A minha casa A casa dos meus pais Onde eu estou É uma casa grande É uma casa que tem o que fazer Além de ser uma casa grande A gente mora num condomínio fechado Então eu consigo andar na rua Então cara Eu sou um privilegiado Eu não posso reclamar Da minha situação Eu morro de dor no coração Da minha sobrinha Está trancada Num apartamento Eu morro de dor no coração De ver minha irmã em outro lugar E de sair de amigos E de gente que está Que está mal E que eu tento ajudar Mas que a gente está com o braço saltado Então o que a gente pode ajudar é Dando uma palavra Gerando conteúdo bom E fazendo com que a gente Seja fonte de luz Pra tudo que está ao nosso redor É isso galera Hoje é isso Eu senti que eu precisava fazer esse vídeo Pra falar um pouco Pra mostrar um pouco da seriedade Também de tudo Que está acontecendo Pra pedir pra todo mundo Ficar em casa Pra não subestimar Tudo que está acontecendo Que não é uma fase Que vai passar rápido Vai demorar pra passar E que todo mundo está no mesmo barco Todo mundo sofre Todo mundo tem suas angústias E que Que é isso turma Muito obrigado a todos Que acompanham o canal Que acompanham tudo que a gente faz Esses anos todos aí E que não vai ser isso aí Que vai abalar a gente Pode deixar mal por um tempo Pode fazer a gente pensar Recuar umas casinhas Mas pode ter certeza que Eu estou forte Minha família está forte Espero que vocês todos Estejam fortes também Muito obrigado E até a aventura de amanhã